Conectividade, curtidas, só que é tão difícil a gente entender sobre o baixo engajamento. Ninguém consegue entender, só que a nossa especialista vai estar aqui com a gente, vai entrar agora e vai dar dicas pra você começar a turbinar o seu Reels, pra você trazer esse engajamento que a tua audiência está pedindo aí pro seu negócio. Pode rodar! Quem trabalha com Instagram sabe, o Reels virou uma ferramenta essencial pra você alavancar suas vendas e também atrair mais seguidores. Só que pra isso você também precisa caprichar, gravar um vídeo muito além de bonito, também um vídeo que engaje muito. Por isso eu vim descobrir pra vocês uma receitinha mais fácil aí de como criar um Reels e arrasar. Então, Mário, o que a gente faz pra um Reels viralizar, pra ele ter um bom desempenho? Mário, a primeira coisa é persistência, né? Se fosse fácil, todo mundo viralizava, né? Então, a primeira coisa é você ter persistência, estar sempre postando Reels e cada vez aperfeiçoando o seu conteúdo é essencial. A gente só consegue aperfeiçoar se a gente vai treinando, né? Vai fazendo. E tem algumas táticas, por exemplo, eu sei algumas coisinhas de áudio viral. Então, aquele áudio que tá bombando, isso também ajuda realmente? Com certeza. E digo mais, aqueles áudios que estão começando a bombar na rede social vizinho, o TikTok, é importante ficar atento porque vai chegar no Instagram. Tem um belezinho pra chegar no Instagram. Então, quando começa a lata é alta, você traz essa trend, trazer esse áudio viral, é importante colocar em diferentes situações, diferentes vídeos. Não só copiando as trends, sabe? Agora saiu uma nova, aquela, agachando, né? E aí, todo mundo fazendo, não, pensa diferente. É verdade que é muito importante prender a atenção nos três primeiros segundinhos ali. Então, você tem que chamar a atenção nesses minutinhos, minutinhos não, segundinhos, né? Isso, principalmente gerar o gatilho de curiosidade, né? Tudo aquilo que gera curiosidade. Por quê? Porque a visualização, ela só vai ser completa. Aquilo só se pode se tornar viral com muita visualização. E a visualização só estará completa quando o vídeo é totalmente visto. Então, eu tenho que prender a atenção da audiência até o final. Então, começar a fazer vídeos curtos, né? De até 15 segundos, como a gente fez agora. Então, pode ser uma dica importante pra gente conseguir mais visualizações, maior engajamento. É, então, como a Lari até falou, a gente já fez um videozinho super rapidinho, super simples. Sentamos aqui, fizemos um vídeo bonitinho pra você, serve de inspiração pra você nas suas redes sociais. Então, vamos conferir? Empreendedora, aprendeu? Então, agora, bora colocar essa dica em prática. Só que eu também quero te propor um desafio. Quero que você faça um Reels e marque a RIC TV Maringá. A gente vai dar uma olhadinha lá e comentar no seu vídeo. Isso, faça isso pra que alavanque mais o seu negócio e, principalmente, as pessoas que você gostaria de comprar o seu produto, pra que elas possam ver. E não tenha vergonha, tá? Invista em você. É, você é a dona do seu negócio. E o Reels tá aí. Uma ferramenta muito bacana pra ajudar vocês, de fato, tá? Ó.